Música O Clube Vida e Saúde foi fundado em Toledo, exclusivo do Brasil, com o único objetivo, praticar saúde saudável. É isso mesmo. Vamos conhecer um pouquinho? Bem, esse projeto aqui foi criado a nível Brasil e Toledo é a primeira cidade do Brasil no caso é o projeto piloto desse Clube Vida e Saúde e o objetivo é proporcionar saúde, qualidade de vida, uma vida saudável para aqueles que querem participar com a gente. E qualquer um pode participar e é muito bem-vindo ao nosso Clube Vida e Saúde. Estamos aqui nessa linda manhã de domingo no projeto Clube Vida e Saúde e queremos agora saber a opinião da galera sobre o projeto que efetivamos aqui, 10 horas de atividade física. Foram atividades intensas de pedalada, de caminhada e de corrida. A Niura é uma corredora profissional, já participou até da São Silvestre e ela vai dizer para nós, Niura, o que você achou aqui do projeto Clube Vida e Saúde? Eu achei um projeto muito bom e que possa se estender vários outros projetos e que a gente possa agregar muitas pessoas para fazer parte junto com a gente aqui, para correr, pedalar e caminhar. Conta para a gente, Niura, já tem até novidade, não tem, Niura? Em breve nós vamos fazer aqui uma meia-maratona? Ah é, podemos fazer, né? Uns 40, 50 quilômetros aí no lago, 24 horas correndo direto, quem sabe? Estamos agora aqui com o Marcos, que é diretor do Clube Vida e Saúde, que organizou todo esse evento aqui para nós e ficou a noite inteira aqui observando a galera. Marcos, você ficou contente aí com a participação da comunidade de Toledo? Muito contente, fiquei muito empolgado aí com a participação do pessoal do pedal, do pessoal das corridas e também o pessoal que começou a fazer uma atividade nova de caminhada, né? Começar um novo exercício, que isso faz bem para a saúde e a comunidade abraçou e foi muito legal. É isso aí, Marcos. E conta para a gente, tem alguma programação que em breve, novidades que nós teremos? O que esse Clube Vida e Saúde vem para trazer aqui para Toledo? Tem algumas novidades, como teve o lançamento aqui, a gente fez um dos oito remédios que a gente tem, que é o exercício. São outros que são gratuitos também, como o nosso sol que está nascendo aqui, o ar, né, que a gente tem, a água e tem outros eventos que a gente vai estar fazendo, tá? E é uma surpresa aí, como foi essa. É isso aí, pastor. Mais uma vez, esse pastor aqui, ó, ele corre. Ele é meio maratonista, é isso? Isso. E aí, pastor, você ficou contente com a participação aí da galera da comunidade de Toledo? Muito bom. Todo mundo participou, comprou a ideia aí. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Conta para a gente, pastor, o que em breve teremos? Teremos muito mais projetos aí, ó. Queremos colocar pelo menos uma vez por mês aqui essa atividade e outras mais, né? Curso de culinária saudável e muitas outras coisas mais aí. Com pedaladas, com caminhadas, com corridas, é assim que se pratica a saúde do bem. E nada melhor do que o Parque Ecológico Diva Pai Embarte, em Toledo, que proporciona a nós momentos fantásticos, visuais incríveis. E é assim que se pratica vida e saúde. O nosso desafio começou ontem à noite, às 21 horas, 9 da noite, e terminou agora, às 7 horas da manhã, revezando entre três atividades físicas, né, caminhada, corrida e ciclismo. Então, durante a noite inteira, teve um grupo participando aqui, até terminar agora de manhã. Tivemos aí em torno de mais ou menos, acredito, umas 200 pessoas participando aí com o grupo. Compraram a ideia e isso aqui é o primeiro de muitos que virão ainda aqui em Toledo. Isso, nós estamos na Igreja Adventista local da cidade de Toledo, temos várias igrejas. Então, pode nos procurar, né, para que a gente possa inserir você no grupo, né? Pode até ter o meu telefone, eu posso passar meu telefone aqui. É 45-999-33-9042. O objetivo é vida saudável, é desenvolver nas pessoas uma qualidade de vida melhor, frente ao mundo que nós vivemos. Clube! Vida e saúde! Vida e saúde! Olá, sou Daniela, colaboradora da Sicrede Progresso Paraná, São Paulo. As férias se aproximam e nada melhor do que falarmos de comodidade e tranquilidade. Depois de um ano inteiro de trabalho, chegou a sua hora de descansar e aproveitar esse momento com as pessoas que você mais ama. Por isso, conte com o Sicrede para proporcionar a você ainda mais segurança e tranquilidade no seu dia a dia. Vai pegar a estrada? Contrate o seu seguro alto e as assistências específicas que garantem mais conforto e segurança para você e sua família. Se imprevistos acontecerem, a gente pode te ajudar. Protegemos tudo o que é mais importante para você, inclusive seu lar. Conheça o nosso seguro residencial. Poder descansar com segurança e tranquilidade é fundamental. Além disso, evite fila nos pedágios e aproveite melhor o seu tempo com a tag de passagem Sicrede, que é aceita em todo o território nacional. Um jeito prático e rápido de pagar e seguir viagem. Se interessou sobre esses produtos, fale com o seu gerente de conta. Desejamos a todos boas festas e um feliz ano novo. Acreditamos que 2022 será ainda melhor. Afinal, para recomeçar, é preciso acreditar. Sicrede, gente que coopera, cresce!